É com você, Antônio Amaral. Amo o que eu amo, é o que eu amo. Nesse meus versos, Campeiro, microfone, revela a pureza do irmão do sertão, distante da evolução, mas perto de Deus e sua criação. Na faculdade da vida, ali são formados, homens de valor, são diplomados em respeito, cursados em direito em nosso interior. Eu, com cinco anos de idade, em plena faculdade, o Senhor Deus me tirou, meu professor preferido, meu papai querido, para o céu levou. Mas me deixam a professora, mulher lutadora, de fibra e valor, mãe, tudo que eu sou formado, no quadro da vida, você me ensinou. Lembro da casa de chão, um turno na escola, e outro no labor, a noite a luz, ele é um peão, dez filhos na mesa, e mamãe se sentou. Pediu a benção de Deus, lágrimas desceram, e caíam no chão. Mãe, Deus me ouviu nessa hora, e sua geração, até hoje guardou. Nosso Rio Grande é tão rico, e gravataída, indústria, evolução, mas não estou conformado, uns de carro importado, e outros de pés no chão. Para resgatar os valores, convido a senhora, convido o senhor, para que o pão, que é tão sagrado, não falte na mesa, dos nossos irmãos. Eu sou Antônio Amaral, um poeta e pajador, que planto, copias de amor, sem me importar, com os espinhos, mas ando, colhendo carinho, em todo lugar que eu for. Obrigado.